Tá? Bora! Opa! Vamos a ver! Opa! Opa! Algo sim no track sim aqui! Opa! Boa! Opa! Lindo! Bonito! Bora Cláudio! Um bocado! Um bocado é um bocado bom! Opa! Ha ha, uai, já não vou lembrar que este era tão alto de foda-se Estás a ver? É só este bocadito, 5 metros! Opa, imbocável! Opa, imbocável! Opa, imbocável! Opa, imbocável! Imbocável! Opa, imbocável! Estás a ver? Já vou! Opa, só que eu encarnei um bocadito, mas ali foi fixe! Correu bem! Vamos a ver! Olha! Eu vou ficar deste lado! Eu fico aqui, ok? Vamos a ver! Tu queres ir para ali com a roda! Mas não toques! Não queres que ela toque? Espera aí! Só se ela virar para trás ou assim é que eu tento agarrar! O lado é duro! Quero fazer isto sozinho! Sim, aqui é! Vamos lá! Bota! Mas não toques! Troca os pés! Troca os pés! Isso! Carrega no pé! Bota, Claudio! A roda tem que... A roda da frente se bater aqui... Espetáculo! A roda da frente aqui... E mandas impulso para cima! Comprimos a suspensão aí em baixo... Quando ela bate ali... Quando a roda bate ali... Levantas! Para ela bater aqui! Comprimos a suspensão já está cá em cima! Bora! Está bom! Está bom! Ou se não vais para ali também... E eu puxo... Mas ali tenho que puxar! Tem que ser com o pé esquerdo no estrivo! Opa! Impecável! Impecável! Não toquei! Toquei mas não puxei! Bora! Já está! Vamos lá! É isso! É isso Claudio! Vamos! Bora! Tenta meter um pé no estrivo se calhar! Queres que eu puxe? Bora! Bora! Isso! Isso! Puxa a traseira para ti se calhar! Isso! Bora! Isso mesmo! Vamos! Impecável! Topo! Pé esquerdo no estrivo! Pé esquerdo no estrivo! Pé esquerdo no estrivo! Vamos! Bota! Isso! Isso! Boa! Impecável! Bora! Vamos lá! 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 É isso! Boa! Boa! Atenção! Aqui não vais apoiar o pé esquerdo no chão! Aqui só apoias o pé direito! Ok? Olha! Se a roda de trás vem para aqui é pior! A roda de trás se conseguires para ali! Se ela vem para aqui depois vai-te dar muito mais trabalho! Ou então vais por aqui! Também dá! Mas ela resbala! Pode resbalar! Por aí é melhor! Vamos lá! Quer ajuda? Isso! Top! Bora! Bora! É isso mesmo! Está quase! Isso! Aí podes apoiar o pé! Aí dá! Mas vê lá se ele não escapa! Isso! Bora! Estar a acelerar demais! E tiraste o pé! Estar a acelerar demais! É só um toquezinho! Vai! Estar a acelerar demais! Menos acelerador! Estar a acelerar demais ela patina! Pé esquerdo no exterior! Se meteres o pé esquerdo ela já vai! Bora! Viste? Que impecável! Viste a diferença? Quando deteste o pé! Ele agarrou logo! Bora! Pela água tínhamos vindo a andar aqui! Está? Anda mas agora vamos já! Vamos para a frente! Aqui quando está a escorrer a água não é fácil! Pois não deve ser não! Para ver! Não deve ser não! Bota! Se quiseres aqui vai no rio! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Iê! Boa! Muito bom! Safaste aí? Queres que vá aí? Não está a dar sinal? Desligaste o vermelho! É isso. Muito bom, vamos embora. Muito bom, está bom o trilho aqui? É isso, aqui dá para crescer o visto. Opa! Opa! Vamos ver qual é a vareta? Vamos ver qual é a vareta?